Bless Dicas Dicas para abençoar a sua vida Eu sou o professor Anderson Rezende e vou falar com você neste curso sobre o tema Empreendedorismo Cristão Nós vamos estar durante este curso entendendo aquilo que a Palavra de Deus nos ensina a respeito do empreendedorismo E esse título desse curso, Empreendedorismo Cristão Ele pode ser compreendido a partir de um subtítulo A perspectiva bíblica da cultura empreendedora e a sua relação com o reino de Deus Qual é a relação da cultura empreendedora com a realidade do reino de Deus? Empreendedorismo é uma invenção humana ou empreendedorismo é um legado de Deus para nós seres humanos? Durante este curso nós vamos entender bastante sobre este assunto E o meu desejo a partir deste curso é que você amplie a sua visão sobre o que é empreendedorismo E deseje empreender a partir do potencial que Deus colocou na sua vida Seja em que área que for Esse curso está bem completo, está bem interessante E eu creio que vai ampliar bastante sua compreensão sobre esta realidade Tão necessária nos dias de hoje Que é a cultura empreendedora, a mentalidade empreendedora, a postura de empreender E para a gente começar este curso, nesta introdução que estamos fazendo aqui Eu queria te fazer uma pergunta O que você entende sobre empreendedorismo? Você já ouviu falar desta palavra? Você tem... já parou para pensar sobre ela? O que você sabe sobre empreendedorismo? A palavra empreendedorismo é uma palavra relativamente nova, tá? Entretanto, ela traz muito significado, apesar dela ser uma expressão da experiência humana Ao longo da história Mas é uma palavra nova aqui na nossa história contemporânea O que você entende sobre empreendedorismo? Eu vou apresentar para você aqui algumas definições sobre empreendedorismo Mas se eu pudesse sintetizar a explicação sobre o que é empreendedorismo Se eu pudesse colocar numa curta frase o que significa empreender Eu diria para você que empreendedorismo ou empreender significa realizar Acesse o link na descrição e receba um desconto especial